Paraí galera, peraí, esse aqui é o Felipe, é o sétimo vídeo, se explain em 11 E rei faça um pouco de longrina pra Curitiba, no 2737-800, cagou Pega lá pra ficar preparada, tá? É só eu puxar a porta Então bora, vai lá, eu vou bater sem controle, tá? Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback O senhor já está a caminho O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor Vamos lá. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Operação completa, acione o freio de acionamento, espere Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo Operação completa, acione o freio de acionamento, espere 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 Vamos lá. 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 E chegamos de Curitiba. Aqui está o que a gente fez com o nosso Caxi. Vamos lá. 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 Vamos lá.